Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. E aí, eu vou te dar uma maçã na sua cara. Não tem colete, mas tem bala no pente E você sai arrependido, sem colete Meu parceiro, artista não é bandido Agora eu vou falar Sinto um suco de fruta aquele que cê tem que respeitar Olha esse é o regalo, esse que é o macete Mike Zim pega o fim e rima com a tracete Cê quer desmerecer, cê é freguês Come muito arroz e feijão pra fazer o que nós já fez Esse é o papo inteiro, vai pulando de rap Pra me desmerecer, o velho sutil, agora consome Edelwell, Edelwell, sua bunda tá escorne Falou que era o cúco, só que eu vou ritmar naquele papel Para de querer gastar irmão, se você parece até o irmão do Jorel Vou fazer freestyle, chego agora me arrisco Taca o ovo na boca, isso aqui é o filho de Francisco Pega a visão, foi o meu rimão Pega a visão, foi o meu mano, freestyle Cê tá ligado, meu mano, quer paga de pau Só que eu vai te agorar, me arrumar Na hora, meu mano, fazendo freestyle É o trá de magro que eu procedei O timão eu tô matando Fumo pra cima é você Você tá ligado, eu te magro Cê não manda bem Olha lá, ele é capitão, quer paga de pau Vai pitar, zé, 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 zé Cê tá ligado, meu mano, fazendo freestyle Agora você não atira Sai daqui, magrão, caralho, cê não vale nem a vareta do pipa Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado E aí, eu tô ligado, eu tô ligado Um rimão Cê acha que a vida é um track, cuzão, rap não é viagem Eu tenho que comer arroz com feijão pra fazer as rima Meia boca, toma assustagem Pra você enxergar na cara que eu falo Sabe aonde que ela já pensou Os seus tracks, suas rimas, suas leves É infirmeza, mano, o que cê conquistou Sai da hora, legal, socorro Tô aí pra ver mais um pavela acendendo Só que agora eu vim pagar seu brilho Que cê acha que só tem você aqui mesmo Vida tranquilo Eu não tô nem indo, vim pra respeitar Eu vim pra trombar na batalha Amassar sua placa e mostrar que aqui nunca foi seu lugar Você acha que é tudo isso, mas você não riu Ela me mandou, parceira, porque eu me passa por cima Não é que eu tá, esquece as ideias que você acha que é de pederasta Vai fazer esse mesmo jeito, da minha forma, ela não se arrasta Falando do prato que ele é um puma Ou que eu sou um timão Hakuna Matata, porque ela tá dominando a selva Você não é um leão Você é zoado, você é fraco Mano, eu não curto a sua karate Você já dá hora, cê seriado, mas agora a sua cena quebra Porque você não tem RPA Mano, por mim você já vazava Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa flor de baixo da tela É só com verso Você tá ligado, irmão Que agora cê tá de recalque Então tenta Quebra A minha vez na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawking Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Cris Porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo o tranquilo Porque quando eu rimo o mic bebe Cê acha que é da hora a realeza Baixa a bola pra bebe E com a rapidez E sempre que eu corro Mano que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada é um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme E sempre em frente E quando eu tô falando Vai tá viver na vida Porque eu aprendi com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós e a companhia O adolescente Perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra que ele se não serve Não sabe o que é o rap E acha que a vida é Clock, bunda e trap Sim Cê serve a inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vence o magrão Eu sei que é o rap Agora eu vou falar Nessa fita é tio Agora eu vou Ter que te matar O rap é Eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Palmas, amiga Palmas Que jogador Que jogador Eu não sou de grito Sou de improviso Mano Flow também Me falta Mas não falta As palavras Levada Pra moça Por você Que não adianta Nada Você achar Que é o cara Eu amassa Sua placa Você chegando De uma forma Diferente Eu sou Fristadeiro É primeira vez Que o terceiro Trapassa o segundo E vira o primeiro Pega Vou na greja Mano Acelerando Corrida é maluco Eu não sou de que Vigarista Pegue o ponto Porque se buscar Eu te pego na curva Tá achando Que é bom demais Agora mesmo Você se fudeu É o gabo lá Que é do coliseu Pista tá chuvendo Troca seu pneu E eu sou capi Esse é o bagulho Onde nós fazemos É um hip hop Não nessa corrida Sem achar que é o pole Mas fica tranquilo Que é o pit stop Nós tamo montando E que acabou Não adianta Nem trapacear Pra quem ganhar É só mandar os versos Que eu mesmo tenho Nem tem que ultrapassar Você é suave Que eu sabe fudido Fica olhando Com o olhar de perdido É agora que você Já vai ver Que você se fudeu Porque trombou comigo Caramba Quente como fogo Frio como gelo Mas você não entendeu Meu mano é um hate zelo Mas você tá maluca Eu vou dar conta na curva E o conselho É na curva Que mora seu pesadelo Mas você não entendeu Mas você se fudeu Que eu não tenho medo De ameaça Eu que tô na pista Até o dia que migarista Pra você me ganhar Só se você quiser ultrapassa Caramba Fica suave Vou continuar nesse grave O ataque no som Tá tudo bem Tô acendendo essa luz Nem preciso de neon Infelizmente você vai perder Porque agora é disco de vinil Se é um problema na curva Eu sou Ayrton Senna Virei lenda do Brasil Aí você não entendeu Você falou pra trocar meu pneu Você falou pra trocar meu pneu Gladiador Causa sua dor Essa lança veio do coliseu Realmente eu vou trocar meu pneu Porque eu vi que a pista tá salgada Mas sua postura não é antiaderente Então tá molhada e você derrapada 3, 2, 1, 5 Mano você tá ligado Que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu Não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro Não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar minha placa Você não se destaca Em gasto de tartaruga Você não vai conseguir topar a minha plaga Porque a gente topa a plaga Quando a gente tá na fuga Hoje você quer perder pra mim Porque mano você sabe Que eu tô avançando esse sinal É uma MC na base Que vai causar seu fim Como se fosse um cupim Você é um cara de pau Agora meu mano Você não tá entendendo Que quando eu tô nessa rima Você se derrola Eu tô nessa rima Tô te dando uma dica Hoje você só quica Não sou eu quebra-bola Mas se eu fosse meu mano Eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola Eu não quebro mola Eu só tô quebrando a cara do magrão Eu toquei o melhor carro Mano essa corrida que você tá acelerando De Mercedes Eu tô indo Não é a pé Pra botar pro cegu Mano pode até ter calos Debaixo do pé Juntamente com você Minha fé me mantém Pra botar pro cegu Você não vem Não adianta quebrar Mas dizem A gente não quer bora pra mim Mano você tá vendo Como que vai ver Tá dizia que é o trem Vem cá Isso não quer da hora Cê paga de Zeus Fica aí jogando a bola Se eu sou que era o quebra-bola Eu passei no campo Acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo Porque você não sabe Qual que é da vida Não adianta conhecer O pego e a biela Se eu tô mano Pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui aonde Eu não te persegui Eu tô simplesmente Mano fazendo o meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando E eu nem acho tudo isso assim Vai pra teu filho Pra eu entender Como é o bagulho de verdade Porque na paz isso aí valer Você não mereceu Nem viver Pra ter o terceiro round Vou te bater tanto Que já chega ao ponto No final você tem que falar Que é maior que o pinhão E no fim das contas Vou mostrar pra você Que foda-se essa situação Eu não tô nem aí E bota sua cara no chão Bota sua autoestima onde quiser Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você bate é trocadilho Tudo forçado com aquilo que eu digo Então pega alguma das rimas Tenta pegar uma dica É o que eu digo Volta com você meu parceiro Que você já corre perigo Me botando a trocação Isso é franca e francamente Mano, você não aguenta comigo Você tá lá de trás que é fácil Pode ficar tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura Ela é toda nossa Eu nem quero grito Faço meu R.A.P Só não resumido Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Trato entender Sem falar da mansão da aldeia Cadê você na época do Q.G Sabe que eu faço fim A mansão da aldeia não é do F.A.T A mansão é dos MC Então você para com isso Porque eu faço meu improvisado Eu não vou falar que eu sou o maior campeão Eu sou o mais esforçado Então você é o mais esforçado Você tá ligado meu mano Que eu não tô te falando de R.A.T Sou o tipo de mal Quem respeita agora Não todos MC Sabe que rima frutar Eu não posso atipagiar E sem batalha de MC Você achou que eu ia te elogiar? Quando eu entendi nessa parada Eu canto a rima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer? Qual que é isso? Não é R.A.B Você sabe Mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que for Prestar minha carreira Toda vez Você tá ligado meu mano Que eu faço o fim Faço o meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel Fá que é meu papel E se mata essa batida Mas meu papo não Nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado meu mano Pode ter certeza que eu faço o que Mas na hora meu não se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não botam pra aldeia Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando que você é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro você fala que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a Roma Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Deixa o que eu faço Fica de boa Eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida E te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque se eu falo sobre sua carreira Depois que eu matar Você começa de novo Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade Apanhando o canal Se inscrevendo Ativando o sininho Deixando o like E também Deixando nos comentários Sugestões De temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele raud histórico Aquele bate e volta Que pegou fogo E todo mundo gostou mano De verdade Então Não se esqueça Rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito De assistir aqui no canal RimaSolo HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias Irei trazer vídeos novos Aqui para vocês Espero que entendam A regra nova do YouTube Rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis RimaSolo HD Aqui rumo aos 600 mil inscritos É nóis Falou